O meu desejo é que nem é pecado, em 20 anos, porque a gente conseguiu fazer a revolução. Enfim, mas eu acho isso um pouco provável. Não sou o que eu espero, também o que eu desejo, mas no que eu puder. Vou trabalhar no que ainda me restar de tempo de trabalho, porque eu não chego a ser que nem o João Leonardo, que desde que entrou na UF, está contando os dias para se aposentar. Mas é quase isso, eu sou quase isso. Ou seja, o dia que eu puder me aposentar, vou me aposentar, tchau e bênção, vocês não vão saber mais de mim. Mas enfim, fora a brincadeira, além do que eu espero, desejo, no que eu tiver de tempo de trabalho, vou trabalhar e aportar no que eu puder dentro do NIEP, para que esse espírito original do NIEP seja mantido, evidentemente não engessado, porque as coisas são com idas e vindas. Eu acho que esse período de pandemia, pós-pandemia, nos ensinou muitas coisas de como lidar com as situações, de como interagir com o público-alvo, enfim, nome que se queira para isso. Mas eu estou convicto de que isso só é possível se, e de alguma maneira, eu já vivi isso quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, quando se exigia, estava explícito, que a CEP, a Sociedade Brasileira de Economia Política, só poderia sobreviver, não era necessário, não era suficiente, mas era necessário, se tivesse uma mudança geracional. O grande desafio, na minha opinião, é como aumentar, na conjuntura atual, com esse número, essa diversidade de pessoas, como aumentar o grau de organicidade, como sabermos mais, trabalhar, sabermos mais das pesquisas que estão acontecendo, como essas pesquisas poderiam dialogar mais proximamente. Esse é um desafio, não é para a Uniep, é um desafio para a universidade, para a área de humanas. É difícil de me projetar isso, por várias razões. A maior parte dos professores que deu início à Uniep não vai estar aqui, mas na universidade. A gente não sabe se vai ter universidade pública, tal como nós a conhecemos. Portanto, havendo universidade, vamos dizer que haja universidade pública, se vai haver espaço para algo tão contracorrente. Então, a gente está enfiado na universidade pública, mas a gente sabe muito bem que a gente está só enfiado lá dentro. Ao menor suspiro, a gente é ejetado. Eu acho que esse é o desafio. Como crescer, manter em crescimento, manter a produção intelectual de forma cada vez mais articulada, já que, como eu disse, a totalidade é uma categoria central do pensamento marxista. Totalidade. Sem totalidade, para nós, marxistas, não há como investigar, compreender e transformar a realidade. É fundamental isso. Então, é preciso aumentar, na minha opinião, essa organicidade. Gente, vocês, daqui a 20 anos, vão poder me dizer se nós conseguimos isso. Eu espero que nós consigamos. Eu acho que essa é a tarefa. Vejo, por outro lado, se fosse, se se preservasse a condição atual, há espaço com o grupo marxista na Universidade Federal Fluminense, e ela existe, e é financiada. Há professores e estudantes, pesquisadores jovens que integram o grupo já há algum tempo e que certamente tocarão o barco adiante, assim como formarão outras pessoas que trabalham com essa mesma perspectiva. A gente integrou muita gente jovem à Uniep, muita gente mesmo, que tinha acabado, estava fazendo, muitos dos que são professores do grupo hoje, antes eram orientandos de professores do grupo, orientandos, e que ingressaram no grupo nessa condição. Então, viveram a Uniep de uma forma muito próxima, desde a graduação, em alguns casos, desde a pós-graduação, com certeza, quase todos. Enfim, então é isso. Essas são pessoas que hoje têm, vamos dizer que a gente faça um evento de reunião dos antigos, os Uniep, morre todo mundo, o Uniep não vai acabar amanhã. Vai ter o velório, vai celebrar, e os colegas mais jovens fariam o que tem sido feito esse tempo todo. Não há dependência daqueles que fundaram o grupo, eu acho isso fundamental. Mas eu acho que o Uniep está um pouco nessa encruzilhada, digamos assim. O Uniep só sobreviverá. Da maneira que sobreviver, a história é aberta, ainda bem, se sobreviver, como sobreviverá, saberemos depois. Sei somente ser Marcelos Carcanholo, Badaró, João Leonardo, Virginia, Maurício Vieira Martins, que embora aposentado também, continua fazendo parte do Uniep, Zé Rodrigues, Kenias, enfim. Se essa geração, primeira ou segunda geração, de alguma maneira for passando bastão. E aí é passar bastão em todos os sentidos. Não é só apenas em assumir cargos. Sei lá, Pedro e Fabrício estão responsáveis pela, enfim, construção da memória do Uniep nesses 20 anos. Ou Fulana e Beltrana estão como editores da revista do Uniep. Ou Beltrana e Ciclana estão como, enfim, cabeças da comissão organizadora do Marx e Marxismo em 2023, 2024, etc. Não só do ponto de vista do assumir o bastão, que é importante, tá? Do ponto de vista operacional do Uniep. Isso é muito importante. Mas também do ponto de vista intelectual, Pedro. É quase que natural que os Marcelos, Virgínia, Kenia, Zé Rodrigues, enfim, etc, 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 a gente intelectualmente, nesse sentido, morra talvez ser uma palavra forte. Mas a gente cansa, né, cara? Vai chegar uma hora que a gente cansa. Se é que já não chegou, o que significa cansar? Que a gente não tem mais ou paciência ou condição de continuar estudando, de continuar lendo, de continuar debatendo. E na hora que você para de ler, debater, você começa a falar sempre o mesmo. E na hora que você começa a falar sempre o mesmo, morreu o pensamento. Eu vou fazer um pouquinho, um depoimento de novo, pessoal, porque não tem muito jeito de escapar disso. Eu fui coordenadora, sou uma das criadoras do NIEP, fui coordenadora do NIEP. Atualmente não sou mais coordenadora, sou integrante do NIEP. Sou, talvez, a mais velha do NIEP. Não sei se sou eu. Nunca fiz esse levantamento. Mas sou uma das decanas do NIEP. Então, como uma das decanas do NIEP, o mais importante é que o NIEP consiga continuar a fazer o que ele está fazendo. Incorporar jovens, gerações de pesquisadores e de professores. Continuar trabalhando dentro das vertentes revolucionárias, dialéticas e abertas para a história do marxismo. Continuar enfrentando, e não apenas resistindo, enfrentando as ondas reacionárias que a gente vem enfrentando desde sempre, mas não na escala do fascismo. E continuando a abrir, a consolidar e abrir as grandes temáticas nacionais e internacionais exatamente para garantir, para abrir fronteiras, para que as jovens gerações de pesquisadores do país possam se engolfar nesse processo. Não significa que o NIEP vai dirigir esses pesquisadores do país inteiro, mas abre as portas para eles, incorpora essas questões, pensa nelas e traz novamente adiante. A gente tem aí no passado exemplos de vários grupos de pesquisa que ficaram engessados um pouco por isso, porque criaram-se as figuras próceres dos grupos de pesquisa e até que aquelas figuras próceres não morressem, não tinha nem o pensamento de passar bastão. O problema é que se você não pensa em passar o bastão antes de que as figuras próceres nesse sentido morram, o grupo de pesquisa morre. Vimos isso em vários momentos, em vários, eu não vou aqui citar nomes, em vários grupos de pesquisa, inclusive dentro da UF. Então, eu acho que o NIEP, de novo, espero, desejo e trabalhei, trabalharei como possa para que isso que é necessário, embora não seja suficiente, para que o NIEP sobreviva e consiga manter algum tipo de atuação e incidência no pensamento marxista, não só no Brasil, mas no mundo, essa passagem de bastão continue, já está ocorrendo, não estou aqui dizendo que nós temos que fazer algo que ainda não foi feito, está ocorrendo, mas é que não pode ficar só no gerúndio, estar ocorrendo, não, tem que ocorrer, quanto mais, quanto menos, a que ritmo, a que velocidade, com que intensidade, bom, isso só a história nos dirá, a história é aberta, felizmente, mas quem faz a história somos nós, então temos que fazer. que o NIEP está no caminho certo, está num bom caminho, que foi esse que eu tentei aqui recuperar, aliando questões mais teóricas, mais conceituais, essa postura, digamos assim, de remover camadas e camadas de equívocos que se produziram em torno da obra de Marx, mostrar para as pessoas, olha, é outra coisa, Marx não é esse que está sendo pintado por aí. Não é uma agregação dos economistas com os historiadores, com os sociólogos, os educadores e o serviço social, ali é uma reflexão marxista à luz da variedade, da contraditoriedade e da capacidade que essas diferentes disciplinas trazem para agarrar o real. Então, uma das coisas maravilhosas, por exemplo, é a atuação cultural da Quênia e do José Rodrigues, com todo aquele trabalho sobre breste, sobre teatro, e agora tem podcasts, tem, então a gente vê que são trabalhos que não são trabalhos, digamos assim, que são definidos pelo NIEP, a gente começa a ver qual é o papel da coordenação, que não é autocrática. Nós estamos juntos ali por um pertencimento teórico, político comum, mas o NIEP não determina o que cada um vai pesquisar ou vai fazer. A briga, ou não a briga, porque pode também não a brigar, à luz dos interesses coletivos do grupo. Então é um aprendizado de... Eu vou usar uma palavra que eu execro, mas que é importante usar, é um aprendizado de gestão coletiva comunista, é um aprendizado de gestão coletiva marxista. É 100%? Dá tudo certo? Não, claro que não. Tem horas que dá problema, tem horas que alguém fica magoado, mas é muito mais interessante do que ter alguém que determina todos os elementos do grupo. O que deve pesquisar, onde deve pesquisar, o que vai pesquisar ou como vai se organizar. Então a gente realmente se encontra, mesmo com a juventude iniciante, como um grupo de pesquisadores marxistas que vai construir as temáticas comuns para os encontros, vai trabalhar nas revistas, vai aprender, inclusive vai aprender a pesquisar, vendo as pesquisas dos outros. Eu vejo aí uma vertente importante da atividade do NIEP, e ao mesmo tempo, somando essa atividade de investigação conceitual com a agenda mais recente da esquerda nacional e internacional, a importância da devastação ambiental que nos atinge a todos, as opressões de gênero, opressões de raça, de nacionalidade. Eu entendo que é um caminho fecundo que o núcleo veio construindo e eu espero que nós consigamos manter ao longo, nesse futuro próximo, também essa trilha, ou seja, não nos deixarmos seduzir pelos cantos de sereia, do produtivismo acadêmico, do estar up to date para a novíssima moda produzida seja lá onde for. Nossa postura é discutir com interesse as novas teorias, mas também não decretar o marxismo ultrapassado a partir delas, que é uma postura muito típica que a gente vê por aí. E a minha expectativa, não só como o NIEP está constituído por jovens, eu tenho certeza que a gente tem um longo tempo de NIEP pela frente, mas para além disso, que o NIEP possa frutificar em outros grupos, não que ele vá ser dirigente de outros grupos, mas que outros grupos cresçam também vem com essa expectativa de que a gente vá se coligando sem dogmatismo, sem enrijecimento, com clareza de que nós somos, estamos na universidade, a nossa tarefa, um, é socializar o conhecimento, é colocar para fora as grandes pesquisas, é defender a universidade pública, é defender os trabalhadores em seu conjunto, porque não se defende educação pública, a não ser que a gente garanta tanto a luta dos trabalhadores, quanto, sobretudo, a superação do capital. No plano de um desejo que você menciona, e aí é inevitável, todo desejo é sempre em primeira pessoa, me ocorreu aqui agora, talvez mencionar um investimento na divulgação, digamos assim, da dimensão filosófica do marxismo. Eu me lembrei disso pelo seguinte, infelizmente, se nós formos comparar a situação do marxismo na história, na economia política, nas ciências sociais e na filosofia, acho que dá para dizer que na filosofia o marxismo é menos representado, é mais sub-representado do que nessas outras áreas do conhecimento. É claro que existe, existe, há um núcleo, de grupos de trabalho na Ampof, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, mas são atividades minoritárias, e aí eu acho que, quem sabe, nós poderíamos ter um papel, um núcleo, nessa parte de mostrar que há um lastreamento filosófico no pensamento de Marx, que merece ser conhecido com maior detalhamento e com maior cuidado. Mas eu penso que, mesmo aí, o NIEP vem também dando a sua contribuição no seu modo próprio, está certo? E no seu tempo. Então, eu não desejaria grandes modificações para o núcleo, não. Eu acho que ele está num bom caminho, num caminho fecundo. Olha, o que eu posso sugerir para os que aqui estão, para os que chegarão, é que procurem sempre manter a mente aberta e a crítica aos vários marxismos afiada. Eu acho que o maior risco que a gente corre é recair em alguma forma de dogmatismo, de engessamento. O que é muito, se você pegar a história do marxismo, em geral, é muito comum. Organizações, agrupamentos, grupos de pesquisa, de estudo, acabarem caindo nessa armadilha, numa posição dogmática, numa posição de que é dona da verdade. E aí, deixa de ser ciência e vira religião, ato de fé. Então, é isso que a gente tem que evitar de todo jeito. E a forma de evitar isso, do meu ponto de vista, é a crítica permanente. Crítica de todos e de todas, inclusive da nossa própria posição, a autocrítica permanente. E a abertura para o outro, ter escuta, saber ouvir o outro, ponderar, saber integrar na tua figuração de mundo, na tua forma de intelecção, de entendimento, a posição contrária, se eventualmente for possível essa integração, mas tem que ser tentado. Então, acho que essa é a grande sugestão, evitar qualquer tipo de engessamento. Reconhecermos-nos como não portadores de verdade alguma, não tem verdade a priori. a gente tem que descobrir quais são as legalidades dessa sociabilidade, dessa sociedade. Essa é a maior contribuição que a gente pode dar intelectualmente, cientificamente, para um processo de emancipação humana. E aqui, bem entendido, do meu ponto de vista, a emancipação humana do valor. Não é exatamente a emancipação da propriedade privada, do Estado, do imperialismo. Tem que emancipar isso tudo, é por evidente, por óbvio. mas eu lhes diria e sustento que essas são formas de manifestação de algo que está por detrás delas, de uma essência. A essência é a dominação abstrata do valor, esse é o inimigo, esse é o adversário. Entenda, quando eu falo de valor, é capital enquanto relação social, essa relação tem que ser eliminada. e a forma possível de eliminá-la é compreendendo adequadamente como é que ela estrutura a nossa sociedade, como é que a gente pode acionar as frações e segmentos sociais e colocar no rumo da construção de uma outra prática social humana, outra práxis humana vital. Eu acho que essa é a sua contribuição principal para a frente. Mas o desejo que a gente nutre é que esses sejam apenas os primeiros 20 anos, nós olhamos para um mundo em situação crítica, crítica do ponto de vista da destruição ambiental, crítica do ponto de vista da destruição de direitos sociais, das condições de vida, de trabalho de bilhões de pessoas ao longo do planeta. E a gente sabe que há uma razão para isso. E essa razão foi estudada lá no século XIX pelo Marx, pelo Engels, e ao longo do século XX, desse início do século XXI, tem sido estudada e combatida, desde o Marx e do Engels, por aqueles que entendem que a dinâmica do capitalismo é destrutiva pela sua própria natureza social. por isso, o pensamento marxista, as reflexões que partem do Marx e do Engels mantêm não só a atualidade, mas elas se expressam como cada vez mais necessárias. Nesse sentido, a minha expectativa é de que o MIEP tenha ainda muitos anos pela frente, ou pelo menos que a gente possa, nas próximas décadas, sobreviver e superar os enormes desafios que estão colocados para a humanidade. E acho que o marxismo, de uma forma geral, nós, com a nossa modestíssima contribuição, são essenciais para que isso possa acontecer. que isso possa acontecer.